Música Bem, você já teve a informação que até domingo na Praça da Basílica de São Bento acontece a primeira festa das comunidades católicas. Na verdade, uma mega quermesse com comidas típicas, música ao vivo e também brinquedos de graça para as crianças. Agora, vamos ter mais atrativos. Confira agora a Agenda Cultural. Olá, eu sou o Bruno Henrique Gordon e essa aqui é a nossa Agenda Cultural. Confira um pouquinho de tudo que vai rolar aqui em Marília neste final de semana. O Teatro Municipal Valdir Civeramelo recebe nesta sexta-feira o espetáculo A Trajetória de Chico Jambalaia. Acontece hoje às 20 horas e a entrada é um quilo de alimento. No domingo, dia 8, o grupo Mexa-se apresenta o espetáculo baseado no clássico da Disney Frozen. Os ingressos custam 25 reais e podem ser adquiridos no espaço Mexa-se e no posto Fragata. E no cinema, o grande lançamento é o filme Com o Amor, Simon. Aos 16 anos, Simon Spar não é abertamente gay, preferindo guardar seu drama para o musical da escola. Um dia, um dos seus e-mails acaba caindo em mãos erradas, colocando em risco o seu segredo. Simon começa a ser chantageado. Ele deve ajudar o palhaço da classe a sair com a garota de quem gosta ou terá sua homossexualidade exposta junto com o nome do garoto com quem estava conversando. Eu cansei de viver num mundo onde eu não posso ser eu mesma. Você namorou comigo porque eu tenho cara de homem? Não, na verdade, eu terminei com você porque você não tem cara de homem. Ah, que bom. Valeu. Disponha. Para quem quer curtir o final de semana em casa, a dica é conferir a segunda parte da série La Casa de Papel na Netflix. A primeira temporada de La Casa de Papel foi a grande sensação da Netflix no início de 2018. Nessa sexta-feira, dia 6, o plano infalível de seu grupo de ladrões para roubar a Casa da Moeda da Espanha ganha sequência no serviço de streaming. Na continuação, o foco do seriado será as relações entre os personagens, especialmente no casal protagonista formado pela inspetora Raquel e o professor, chefe da quadrilha. Os nove episódios da segunda temporada de La Casa de Papel, na verdade, são a sequência da primeira parte. A série foi adaptada e dividida em capítulos menores para o Brasil. Na Espanha, foi lançada de uma só vez em 15 episódios. E essas aqui são as nossas dicas para este final de semana em Marília. Espero que vocês todos possam curtir. Até mais, tchau, tchau! Vale a pena conferir. E Marília vai integrar de forma permanente a campanha nacional de luta contra os agrotóxicos, que tanto mal fazem a saúde. O lançamento oficial aqui em Marília, com convidados especiais, acontece neste sábado, duas da tarde, na Fajopa. A faculdade João Paulo II, como destaca um dos coordenadores do evento em Marília, o ambientalista Luiz Lebe. Boa noite, Henrique. Obrigado pelo convite. Que campanha é essa? Para dar espaço de novo à questão ambiental. Mas, queria começar dizendo o seguinte, normalmente a gente faz uma ligação direta com a questão do agrotóxico e dos transgênicos, com a questão do meio ambiente. Mas, como você mesmo falou, era mais que isso. É uma questão que ataca, que tem uma relação direta com a saúde de toda a população. Não exclui ninguém. Ou vem pelo ar, ou vem pela boca, pela mesa. Mas, sempre essa poluição, vinda do veneno, que é o agrotóxico, pois é um veneno, não é um defensivo. O agrotóxico é um veneno. Ele não permite, não deixa que ninguém escape. Então, esse evento é um evento que não nasceu em Marília. É uma campanha nacional, que hoje já tem vários municípios com esse comitê e que trabalham com a conscientização dos problemas do agrotóxico. E Marília, agora, vai começar também. Nós marcamos para o dia 7 de abril, na Fajopa, exatamente no dia, que é o Dia Mundial da Saúde. Para que o coletivo, que é um coletivo socioambiental, e o Dia da Saúde, permitam que a gente passe para a sociedade essa problemática, que é ambiental e que é também uma questão de saúde. Bem, ele não é só uma reunião de um coletivo, de um grupo, não é uma discussão. Ele vai ter uma palestra de pessoas capacitadas no Brasil todo, que tem uma relação direta com o trabalho da agroecologia e da produção de orgânicos. Porque o agrotóxico, na verdade, ele exclui a possibilidade do modo de produção da agroecologia e exclui a possibilidade de você ter o orgânico na sua mesa. Uma das pessoas que virão nesse dia, nesse evento, é o Ângelo Diogo, que é uma pessoa que pratica isso no campo, no assentamento. Ele trabalha com a questão da agrofloresta e trabalha com a questão do orgânico. Também nós vamos ter a Ondalva Serrano. Ela é uma das maiores espertas, uma das maiores conhecedoras dessa área, dos orgânicos, da agricultura saudável. Inclusive, o comitê, a Frente Parlamentar do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, leva o nome dela, exatamente pelo reconhecimento da importância que essa mulher tem nessa questão da agroecologia. Também nós vamos ter nessa mesa Rodrigo Machado, que é PHD em Sorocaba, de Botucatu, da ULESP de Botucatu. Então, ele tem um PHD e uma experiência muito grande de trabalhar com a sociedade civil na divulgação desses métodos através de uma ONG chamada Giramundo, lá de Botucatu. E também nós vamos ter Suzana Mas, que essa é de Marília, ela é uma doutora também na área de toxicologia. Tem uma experiência já de trabalho de contaminação. Inclusive, ela tem um projeto para acompanhar os venenos, os tóxicos nos sedimentos dos rios de Marília. E vai ter eu na mesa discutindo os problemas históricos de agrotóxico em Marília. Então, é uma mesa que, além de discutir a campanha, a necessidade da sociedade se levantar e trabalhar pelo fim do uso do agrotóxico, o fim do uso da pulverização, é também um momento da gente aprender com esse pessoal que está vindo para Marília para fazer parte desse lançamento na Fajopa, que é a Faculdade de João Paulo II. Sábado, duas da tarde, então. Sábado, 14 horas, na Fajopa, que fica ali lá do lado do São Miguel, a rua Nicolini Roseli, 531. A Faculdade de João Paulo II mesmo, ela tem uma entrada principal, né? Que é perpendicular a Santo Antônio, no mapa. Mas a entrada para os auditórios e a entrada dos alunos, do pessoal que vai para esse lançamento, é pela rua Paralela Santo Antônio, né? Que é a entrada do estacionamento da Fajopa. Que, repetindo, fica na rua Nicolino Roseli, 531, ali perto do São Miguel, no Jardim O'Hara. Vale a pena conferir. Destaques do momento. Garça cedia a Feira do Empreendedorismo. Para marcar o Dia da Saúde, Marília terá uma campanha importante de incentivo à saúde pública. Unimed Marília promove evento deste sábado no Esmeralda Shopping. Dória renuncia ao cargo. Bruno Covas é o novo prefeito de São Paulo. Márcio França assume o governo do Estado no lugar de Alckmin. E Neireles deixa o Ministério da Fazenda. A informação é que ele vai sair candidato à presidência da República. Será mesmo? Aliás, falando-se em fazenda, em questão econômica, você já teve a informação, a energia elétrica fica 20% mais cara neste domingo. Por isso, é fundamental controlar o orçamento doméstico. Hoje, a vida financeira de Carol está toda na planilha, em ordem. Mas, dois anos atrás... Eu simplesmente não olhava para a conta. Então, eu estava com o carro financiado, o cheque especial sendo engolido, e quando eu vi, eu tinha uma dívida com banco de quase 20 mil reais. Recorrer ao crédito, como o fez Carol quase sem perceber, é uma estratégia adotada por 17% da população. Entre os mais jovens, o número sobe para 24%. A falta de organização é um dos motivos desta necessidade, de acordo com uma pesquisa do SPC Brasil. A pesquisa mostra que seis em cada dez pessoas não encontram tempo para cuidar das próprias finanças. E essa mesma parcela de entrevistados acredita que o controle dos gastos está relacionado a conhecimentos numéricos. As pessoas precisam prestar atenção no que elas estão fazendo quando elas tomam uma decisão financeira. Então, se ela vai pagar à vista ou se ela vai pagar a prazo parcelado, isso é uma decisão de comportamento. Ela não precisa fazer conta, necessariamente, para tomar a decisão do que é melhor. Ela precisa criar o hábito e saber o que cabe dentro do dinheiro que ela tem. O primeiro passo para organizar a vida financeira é saber quanto entra e quanto sai de dinheiro. Fazer listas para evitar gastos supérfluos e checar faturas e extratos com frequência também ajuda. Além disso, é preciso poupar. As pessoas precisam criar o hábito de fazer a poupança logo quando elas recebem o salário. Não deixar para o final do mês, porque se as pessoas deixam para o final do mês, nunca sobra. Então, é pagar a si próprio em primeiro lugar. Para a Carol, a necessidade e a força de vontade fizeram com que ela conseguisse pagar as dívidas e fazer uma reserva. É um trabalho que vale a pena no final das contas, né? ...realmente conferir toda semana como anda a sua conta. E atenção para a gente fechar a situação de Lula. Agora, o horário, estamos às 19h56 e, pelo menos até agora, Lula não se apresentou à Polícia Federal. Tem que ser lá em Curitiba, hein? Como determinou o juiz Moro. Será que Lula vai se apresentar? Bem, vamos aguardar. A expectativa é grande, não apenas no Brasil, como também no mundo. A gente confere de novo. Afinal de contas, por que Lula foi condenado e agora tem a determinação da prisão? Confira. Por quê? A investigação sobre o triplex do edifício Solares no Guarujá, litoral paulista, começou em 2014, ano em que o prédio foi entregue pela construtora OAS. Segundo o Ministério Público, a OAS teria investido na reforma e compra de móveis e eletrodomésticos para a unidade 164A. E a obra teria sido vistoriada pessoalmente pelo presidente da empresa, Léo Pinheiro. Em novembro daquele ano, ele foi preso. Em depoimento, Léo Pinheiro afirmou que o triplex estava reservado para o ex-presidente e que a reforma seguia os pedidos de dona Marisa Letícia, esposa de Lula. O Ministério Público acusou o ex-presidente de receber propina da empreiteira OAS por favorecimento em contratos com a Petrobras e indicou o triplex como pagamento estimado em 2 milhões e 200 mil reais. Em março de 2016, Luiz Inácio Lula da Silva foi levado, através de condução coercitiva, a depor na Polícia Federal. Negou as acusações, mas foi indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação veio em julho de 2017. Inicialmente, nove anos e seis meses de prisão. A defesa alegou falta de provas e recorreu da sentença. O principal argumento era de que o imóvel era registrado em nome da OAS. O Ministério Público rebateu, dizendo que essa era uma tentativa de ocultar patrimônio. Os advogados de Lula apresentaram documentos de que o triplex havia sido penhorado para pagar dívidas da construtora e que, portanto, a Justiça reconhecia a OAS como proprietária. Em janeiro deste ano, o caso foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF-4. Os desembargadores concluíram que, embora não tenha havido transferência formal para Lula, o imóvel foi reservado para ele, o que configuraria lavagem de dinheiro. E a aceitação do benefício era suficiente para caracterizar corrupção. O TRF-4 confirmou a sentença do juiz Sérgio Moro e aumentou a pena para 12 anos e um mês. Bem, 19h59, agora, destaques do momento. Defesa recorre ao Supremo pela suspensão da prisão de Lula. Fachin vai analisar o pedido. Lula negocia termos da rendição e pode se entregar só neste sábado, após a missa, pela esposa falecida, Marisa Letícia. Destaques você conferido para a Recuperadora Líder. Está com o nome negativado? Não se preocupe. Procure um dos agentes da Recuperadora Líder 0800-60-65072 e você terá o seu nome limpo praticamente na hora. Obrigado e fique atento a qualquer momento. Mais informação. 4 notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília e Menin Engenharia.